O programa está passando. O programa está passando. O programa está passando. O programa está passando. Então, a gente vai começar eu e a Cadeu se apresentando e apresentando o que é esse espaço, o que é esse projeto. E aí, depois a gente vai passar para outras interações aqui. Então, eu me chamo Rodrigo, eu sou responsável pelo Instituto A Jogada, que é uma das iniciativas que vai estar envolvida aqui. E a Cleo é fundadora desse espaço, é fundadora dessa iniciativa que chama Ampac Brasil. E agora eu vou passar para ela para contar um pouco para a gente como ela chegou aqui. E como um pouco do que ela passou para chegar até aqui. Essa vai ser mais ou menos a conversa geral de todos os parceiros que vão se apresentar aqui hoje, envolvidos nesse projeto. E aí a gente, uma vez, conhecendo um pouquinho a história dessas pessoas, a gente vai partindo para um bate-papo de quais são as oportunidades que a gente está vendo aqui em São Sebastião. E como a gente pode tentar agarrar alguma delas e, enfim, aproveitar esse momento. Então, Cleo, passo a palavra. Bom dia a todos. Me chamo Cleo Alves. Tenho 53 anos, chegando aos 54. Nasci em Minas, cheguei em Brasília criança. Trabalho com a Secretaria de Educação há 21 anos. E falar em habitação, você já sabe. Liderança, né? É povo. É vendo, assim, estou diretamente em contato com o povo e vendo as necessidades. E a luta não é fácil para ninguém. Mas me veio a ideia em 2016. Criar Ampac Brasil. O que é Ampac Brasil para mim? É a união de pessoas do bem. Para fazer alguma coisa pelo país. Eu, temos governante, como todos sabem, mas nos deixa a desejar. E não que eu vou salvar o mundo, mas eu acho assim, que cada brasileiro, cada brasileira, cada um fazendo um pouquinho na sua comunidade, eu acho que a gente se torna um país melhor. Então, nós não temos necessidade nenhuma de estar passando por tudo isso. referente ao país. É um país rico. E nós fomos muito mal representados. E eu não culpo só os governantes, foi o que eu disse. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um Brasil melhor para todos. Em 2016, eu tive a ideia de criar Ampac Brasil. Na verdade, eu queria criar um partido aonde as verbas destinassem as pessoas que realmente deveriam ser. Porque saem, sim, as verbas nos projetos, mas distorcem-se tudo. Quando chega para a execução, não tem mais projeto. Eu falo isso para vocês porque eu ia abrir um partido. Partido não é fácil abrir um partido. E o que eu fiz? Eu falei, então, vou fazer a Ampac Brasil, que os custos são bem menos. E eu fiz um estatuto específico no qual a gente tem a abertura de um representante em cada estado. É tanto que nós temos a Ampac Brasil com a sua filial no Paraná, a Ampac Paraná, APA. Temos São Paulo, temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui em Brasília, inclusive, temos a PAC-DF. Seria um partido de pobre. Então, assim, não rola dinheiro. O que as pessoas que eu procuro? São aqueles líderes que são desvalorizados, que têm contato com o povo. E que estão aí, que têm muito a nos ajudar com o seu conhecimento de liderança. Por estar diretamente com o povo, eu acredito que dá para fluir um trabalho legal. Então, em cima disso, temos um executivo com 20 membros. Inclusive, aí está o nosso vice, o Nésio de Oliveira, nosso vice da Ampac Brasil. E, tá, a ideia brotou-se em fazer a Ampac Brasil. Só que, aonde tem espaço? Como eu disse para vocês, eu trabalho muito tempo no governo, verba não rola. As coisas são muito difíceis. E aí, eu criei esse espaço aqui. É simples, mas foi feito com muito amor. Cada grão de areia foi com muito esforço. Porque eu pensei assim, eu vou iniciar um projeto, vai precisar de local para a gente, pelo menos, colocar a cabeça embaixo para conversar. E pedido, vocês sabem a dificuldade que nós temos, não, tudo. Tudo, tudo é uma burocracia muito grande, muito gasto. E eu falei, não, para a coisa acontecer, eu vou fazer, sim, um local. Eu já estava pensando em colocar um andar na minha casa. Eu falei, não, vou criar um espaçozinho. Está indeterminado, muito simples, mas assim, feito com muito amor. Tá? Cleo, deixa eu te interromper aqui um instantinho, que eu preciso confirmar. Rafael, está ouvindo bem aí a gente de onde você está? Faz um sinal aí com a mão, valeu. Então, confirmado a questão do som. E uma pergunta, Cleo, que eu acho que a gente precisa passar por ela, né? É explicar direitinho a definição do que é a ANPAC, né? Por que tem esse nome? E um pouco da sua experiência, né? O que te levou a ver que era necessário alguma instituição que representasse esse tipo de pessoa jurídica, né? As cooperativas, as associações, né? E... E... Sobre isso, a associação, ela é assim, dá para se fazer uma organização em cada estado com menor valor. Com R$ 213,00, você se abre uma estadual, no qual leva-se um projeto e leva para a comunidade. Então, o que é o objetivo? A ANPAC Brasil recebe-se os projetos e lança nos estados para trabalhar com a comunidade. Então, comunidade é essa, sim. Aquelas pessoas que realmente levam o país a sério e que se a gente unir, a gente faz alguma coisa. Entende? Então, foi assim que surgiu essa ideia, né? Esse projeto de uma associação de proteção das cooperativas e associações, né? Aí, deixa eu fazer a ponte, né? Como eu conheci a Cleo, né? Que foi nos espaços da internet, alguns fóruns onde a gente debate sobre política, sobre projetos para o país. E aí, por uma incrível coincidência, a gente interagindo num tópico lá de debate, a Cleo viu alguma coisa que eu postei e fez contato comigo. Aí falou, ó, eu tenho um projeto em Brasília e tal, vi seu projeto, gostei da sua publicação, onde você atua e tal. Ah, eu estou atuando aqui na área de São Sebastião e ela, eu também. Aí a gente se conheceu e aí ela me mostrou esse espaço que ela estava preparando, né? Que vinha aí há alguns anos sendo estruturado, né? Ainda não estava finalizado, faltava ainda uma última etapa, que é a conclusão desse espaço aqui, né? Um espaço que agora ele vai estar disponível para a comunidade de São Sebastião, para se transformar aqui em uma espécie de um escritório colaborativo, né? Não tem co-working em São Sebastião ainda, né? Que eu saiba. E eu sei de um que tem, mas eu já tentei usar lá e estava fechado no dia que eu precisei. Então, eu acho que a gente não conta nem espaço, eu não dou o número de espaço nesse meio da cidade. Eu acho que é quanto? Primeira coisa. Vai pagar quanto? E está todo mundo que quer dizer, vai sair da situação. Então, eu acho que é o pouco que é de coração para a cidade usar para fazer o resultado de uma reunião, uma casa, uma negociação que faz bem com a cidade. É, e aí falando um pouquinho do que esse espaço vai oferecer de espaços, né? Então, além desse espaço aqui, que vai ser, digamos assim, o co-working, o escritório colaborativo, lá embaixo, nessa fachada que vocês devem ter visto, vai ser a loja colaborativa. Então, nessa loja, comerciantes, donos de produtos ou comerciantes de serviços podem ter um ponto comercial sem ter o custo de um aluguel, aquele peso que ter um ponto comercial cria no custo fixo da pessoa, da família, da iniciativa e vai poder negociar seus serviços ou bens lá, pagando apenas uma comissão que é bem pequena, em cima da taxa de conversão do site que a gente vai estar usando. É uma tecnologia que a gente vai estar usando, que é a tecnologia recomendada pelo Sebrae, nacional, chama-se X por Y, e o Rafael que está ali vai esperando a gente para conversar, vai explicar um pouco para vocês como que funciona essa tecnologia, como que ela vai permitir que lojistas possam colocar seus produtos à disposição lá. E o outro espaço, o último espaço que eu não mencionei, vai ser o espaço do Instituto Jogada aqui dentro, a garagem gamer, que vai ficar aqui embaixo, que é um espaço dedicado ao público jovem, que vai oferecer ali um ambiente para a iniciação na carreira da tecnologia. Se você pesquisar sobre esse mercado, você vai descobrir que no ramo da programação não existe desempregado, é o ramo que mais demanda mão de obra hoje no mundo e você, se você é um bom programador, você pode ganhar quanto você quiser, porque não tem desemprego, a demanda por mão de obra supera muito a oferta e também a capacidade de renda que você pode ter é quase limitada. Se você aprende linguagens mais complexas, você pode ganhar muito e trabalhar para multinacionais de onde você estiver. Então, se a gente conseguisse espalhar um modelo de lan houses, aquelas lojinhas que a gente tinha nos bairros uns anos atrás que o menino ia jogar videogame, a minha geração viveu isso, né? E isso, de certa forma, depois se transformou em lan house e depois as lan houses acabaram. Então, o pessoal hoje tem o computador em casa e usa de casa. Mas, muitas famílias não têm acesso à tecnologia. Nesse momento da crise, isso fica ainda mais difícil. E o jovem de casa sozinho, sem uma orientação pedagógica, sem um programa de formação, ele pode ficar ali na internet só perdendo tempo, vendo coisas que não serão úteis, né? Então, ele não consegue efetivamente sozinho com a tecnologia se encontrar e encontrar seu caminho. Então, o que essa garagem gamer vai estar oferecendo para esse jovem é um ambiente onde ele vai ser atraído pelo videogame, pela tecnologia, vai iniciar a profissionalização dele, aprendendo a desmontar um computador, a limpar, a formatar e depois colocar um site no ar, até virar um empresário de tecnologia, até virar um programador, um desenvolvedor de jogos. Então, a ideia é que um jovem começando na faixa dos 15 anos vai chegar aos 20 anos e ser um programador, ter emprego e pode já estar perto de ganhar mais que os pais dele, com 20 anos de idade. Então, isso é uma possibilidade que é real, está aí para todo mundo, todos os jovens do mundo, mas eu não entendo como que ninguém pensou isso ou implementou essa ideia ainda nas periferias do Brasil e essa é a grande tecnologia que eu particularmente quero validar. Que com um modelo assim de estabelecimento, de franquia ou algo assim, que a gente poderia começar uma espécie de uma franquia de capacitação do jovem brasileiro nesse mercado tecnológico e talvez seja só isso que falta para esse país se desenvolver. Porque se a gente conseguir fazer isso e o jovem tiver exemplos da realidade dele, de pessoas que alcançam sucesso na vida e que não seja pelo caminho do futebol ou o caminho do crime, que é a realidade que está presente na maioria das periferias brasileiras, quem sabe a gente consegue que os jovens do futuro não queiram ser um Neymar, não queiram ser um jogador de futebol ou outra pessoa com esse perfil, para ser um técnico, para ser alguém da área de tecnologia da informação, para ser alguém que desenvolve negócios. E aí essa pessoa pode ter um sucesso maior que os demais e com isso mudar um pouco a história da nossa periferia, da nossa realidade. Então, agora que a gente apresentou um pouquinho dessas iniciativas que se juntaram para proporcionar esse espaço, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês da nossa apresentação aqui. Só para vocês conhecerem um pouquinho do que foi a jornada do Instituto A Jogada para a gente proporcionar essa metodologia hoje para vocês, a minha história com a área da inovação começou há 10 anos quando eu trabalhei nesse lugar, no CDT, no UNB, que era uma incubadora de empresas da UNB, e hoje está meio desativada aí por causa que esses programas foram descontinuados pelo governo. Mas lá foi que eu tive contato com esse universo da inovação e descobri uma coisa, que era muito difícil a gente conseguir levar esse equipamento de inovação para o interior do Brasil. Então, isso que eu tive contato 10 anos atrás, meio que levou 10 anos para conseguir sair da Asa Norte e chegar em São Sebastião. hoje na forma de uma instituição. Por quê? Porque as tecnologias, os recursos para conseguir montar um espaço de inovação, eles eram mais inacessíveis 10 anos atrás do que são hoje. E hoje eles são mais acessíveis justamente por causa de ferramentas como a Jogada. Depois dessa experiência no CDT, eu trabalhei no Startup Farm, que foi uma das primeiras aceleradoras startups do Brasil, e lá eu tive uma experiência que hoje vocês vão entender um pouco, se vocês ficarem à tarde para a oficina, sobre como acontece a inovação. Inclusive, hoje a gente entenderia coisas que estão acontecendo no mundo graças a essa imagem que eu vou representar para vocês. Teve um dia nesse evento que eu cheguei numa sala lá do CDT, uma sala de negócios, e eu vi o pessoal todo jogando uma espécie de um modelo lá de criar negócios. E aí eu tive uma espécie de uma vertigem. Eu vi assim, sobrevoando a cabeça dos grupos, uma espécie de um cubo mágico, com as peças se encaixando assim como se fossem as ideias. E aí eu tive um pensamento naquela hora, cara, por que as equipes não estão trocando as peças dos seus quebra-cabeças? Por que elas estão, às vezes, correndo atrás das mesmas coisas, paralelamente, desperdiçando energia ali, só porque elas estão competindo uma com a outra para ficar no primeiro, segundo ou terceiro lugar da competição. Aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso, e eu me dei conta de que a aceleradora, no final das contas, estava produzindo o seguinte resultado. Resultado, ela fazia três empresas serem vencedoras e doze perdedoras. Essas doze que perdiam, transferiam a autoestima delas para as três vencedoras. As vencedoras, às vezes, não duravam muito tempo depois do processo, porque elas ficavam com o ego muito inflado, aí brigavam, e as outras, que eram as perdedoras, ficavam desmotivadas e desistiam. Então, quase que um 100% de perda de um processo que envolvia 15 empresas em aceleração. Eu fiquei pensando sobre aquilo e eu acabei identificando que tinha uma coisa ali que parecia que estava contaminando o processo de evolução das empresas, que era justamente essa mentalidade, vamos dizer, essa ideia competitiva de ter um primeiro, segundo e terceiro lugar. E essa descoberta me fez investigar e analisar o que poderia quebrar essa capacidade, essa dificuldade das pessoas, das empresas de colaborarem em si. E foi assim que eu idealizei esse jogo aqui. Hoje, a gente fica sabendo que as empresas da China estão superando muito as empresas americanas, que a China está lançando seus programas espaciais, carro elétrico, supercomputador. E aqui no Brasil, a gente não faz ideia de por que está acontecendo isso, mas todo o nosso dia a dia está sendo influenciado por isso. Porque a China, com o crescimento econômico dela, mudou os preços do mundo em tudo. E hoje, a nossa comida está mais cara por quê? Porque o chinês está comprando ela. E nós não estamos produzindo coisas que dão conta de comprar essa comida mais. O brasileiro gosta de consumir alta tecnologia, mas gosta de produzir só commodity. O que é commodity? É soja, é carne, minério, petróleo. O Brasil produz coisas de baixo valor agregado, mas consome tudo que tem alto valor agregado e adora. Adora carro importado, adora até coisas gourmet, comprado em euro, sorvete belga a gente compra, mas produzir a gente não consegue produzir coisas com tanto valor agregado, tirando o caso, algumas exceções, tipo o Embraer, o AVEC, aquela empresa de tecnologia. E aí, esse jogo, ele permite que a gente, de certa forma, emule isso que a China conseguiu fazer. Por que a China hoje está batendo os Estados Unidos? Porque dentro do sistema jurídico que a China criou, todas as empresas chinesas, elas são parcialmente sócias, porque o Estado é sócio das empresas. Então, com isso, ela permite que uma empresa tipo a Huawei compartilhe tecnologia com uma outra empresa chinesa. E por isso que os chineses chegaram no 5G antes dos americanos. Os americanos estão presos no 4G e estão desesperados, porque a China já tem o 5G, está exportando para o resto do mundo, e os Estados Unidos vão perder o controle da internet que eles têm com essa tecnologia. E por que os Estados Unidos estão perdendo essa corrida hoje? Vocês estão vendo aí as notícias que os bilionários americanos estão indo para o espaço e tal? Pois é. Uma outra notícia que surgiu dessa corrida espacial dos bilionários americanos é que um bilionário faz de tudo para não dar dinheiro para a empresa do outro. Então, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, hoje o homem mais rico do mundo, ele não compra os carros elétricos para a empresa dele, da Tesla, que é a empresa do Elon Musk, o concorrente dele, que tem aquela empresa de exploração espacial também, que se chama SpaceX. Então, os Estados Unidos hoje têm várias empresas internas que fazem aquele papel da NASA, de exploração espacial, competindo uma com a outra, gastando dinheiro, o mesmo dinheiro, para desenvolver a mesma tecnologia, enquanto a China, que tem muito mais gente e hoje mais dinheiro, não joga dinheiro fora produzindo coisa repetida, tecnologia repetida. Então, a China está passando na frente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos gastando dinheiro, queimando dinheiro para fazer imagem, fazer marketing, de que está mandando o homem para o espaço mais uma vez, sendo que a própria NASA não considera que eles são astronautas, porque eles não estão realmente chegando no espaço fácil. Então, nós brasileiros, estamos ainda atrás dos americanos nesse sentido. Então, agora que a China virou uma grande economia, nós precisamos se reinventar, porque o petróleo está ficando mais caro, por quê? Porque a China está comprando a nossa gasolina também. Então, o nosso estilo de vida está com os dias contados. A gente tem que se reinventar para produzir coisas de maior valor agregado, exportar e assim conseguir voltar a ter a vida que a gente tinha. Dez anos atrás, vinte anos atrás. Não dá para a gente ser quem a gente foi mais. A gente agora vai ter que entrar no high-tech com esses caras, se a gente quiser ter uma vida confortável de classe média. E, então, dessa experiência que eu vi, e toda essa questão desse ambiente regulatório que eu compreendi, surgiu essa metodologia, essa teoria, o livro, que vocês devem ter visto ali. E aí eu comecei a levar essa metodologia, essa tecnologia apresentada por aí. Em 2014, eu fui premiado com ela, um evento que se chama Games for Change, que é uma ONG internacional que trabalha com isso, e onde eu introduzi esse conceito da evolução da burocracia, que é a ludocracia, a ideia de a gente reinventar a administração em jogos de tabuleiro. Depois, em 2015, eu levei essa ideia da ludocracia, ou seja, a administração baseada em jogos para o digital. E aí eu entrei num projeto, que era um jogo de administrar cidades, chamado Colabonação. A gente conseguiu um financiamento público para desenvolver esse jogo, um aplicativo. Só que, aí eu descobri o grande problema de a gente ter financiamento público. Foi o ano que o governo começou a contingenciamento, o contingenciamento de recursos. Aí a gente só recebeu a primeira metade do recurso, a segunda metade não veio. A equipe teve que, cada um ir para um lado, e esse projeto acabou não ficando tão bom quanto a gente gostaria. Mas a inovação desse conceito, ela é inovadora até hoje. Porque a ideia desse jogo era que você jogando no celular, você ia processar os dados do poder público, ia retornar esses dados para a prefeitura, ou para o ministério, e aí o poder público ia entender melhor o que a população espera das decisões, e do que vai ser feito no orçamento. Daí, nesse mesmo ano, a gente publicou um manifesto do que seria a ideia, uma nova administração baseada em jogos, no sentido de uma coisa que pode abranger até o Estado, entrar realmente na lei. E aí, outras experiências foram acontecendo. eu fui convidado a criar um projeto assim no Rio de Janeiro, e a gente criou um espaço lá. Foi a primeira tentativa de um co-work como esse aqui. Ficou muito legal, só que o lugar era muito inacessível, acabou não dando certo. Mas no Rio de Janeiro, eu tive uma outra experiência que também me levou a formatar essa dinâmica que a gente vai demonstrar hoje à tarde, que foi uma noite que eu estava em um hostel, lá no Rio de Janeiro, e nessa noite tinha uma luta de UFC. E aqueles lutadores, que são aquelas lutas internacionais, o pessoal aposta, aí juntou uma sala mais ou menos desse tamanho, lotada de gente, e o pessoal lá falando e falando, e um cara contou uma coisa que, eu não sei até hoje se ele falou a verdade, estava contando vantagem, mas ele falou que apostou 5 mil dólares naquela luta. Na época, o dólar era 2 reais. E aí, eis que a luta, que o lutador que ele apostou, o brasileiro, perdeu no primeiro golpe a luta. Não foi no primeiro round, foi no primeiro golpe. O irlandês lá, o Ian Macrédio, derrubou ele no primeiro soco, uma coisa assim, histórica. E eu assisti aquilo, e eu vi esse cara, e aí eu pensei, meu Deus, o cara conseguiu torrar 10 mil reais em menos de um minuto, com aposta. E aí eu pensei, cara, que absurdo que tem dinheiro que vai para essas coisas, nesse país, com tudo que a gente tem, desigualdade, de problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que leva um cara desse a pegar e botar o dinheiro dele lá, junto com os amigos advogados dele, provavelmente. Que é o quê? É aquele clima do cassino, aquele clima sensual, aquele clima provocador, aquele clima de jogatina. que leva o cara realmente a abrir a carteira e apostar. E aí eu pensei, cara, eu preciso recriar isso e criar um ambiente onde isso possa ser usado para investir em negócios do bem. Negócios para recuperar o meio ambiente, para inovar na educação. e com essa experiência e dessa visão, eu comecei a aprimorar a metodologia para essa ideia. E aí eu foquei, nos próximos anos, em escrever a segunda edição do livro, em aperfeiçoar os tabuleiros e desenvolver aqui essas planilhas que vocês estão vendo, que por si só é uma high-tech, porque elas são uma calculadora do valor de uma empresa. Então você, colocando os dados da sua empresa nesse tabuleiro, você joga os dados do tabuleiro na planilha e ela vai dizer se a sua empresa, em que patamar ela se encontra. Se ela é uma Kombi, um restaurante, uma loja, um supermercado, um shopping center, um unicórnio. Então ela vai assim, subindo de 10 em 10, ela começa a valer 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, até valer 1 bilhão. E a gente, em 2019, na última Campus Party presencial que teve antes da pandemia, a gente teve a sorte de demonstrar essa metodologia de dentro do estádio. Então eu acho isso um fato muito interessante e muito inspirador, porque o Brasil torrou bilhões na Copa, ficou com o legado da Copa e esse rombo e essa crise que a gente está pagando até hoje. Ninguém mais fala de Copa, ninguém cobra o Neymar, nada. Estamos aqui pagando a conta, vivendo esse perrengue e seguimos adorando o futebol, adorando aquele circo, toda aquela corrupção que a gente sabe que tem corrupção. O FBI já processou os caras lá, isso deu notícia internacional, mas a gente segue dando moral para isso, dando atenção para isso, por quê? Porque o jogo vicia. O jogo é uma tecnologia para prender o seu cérebro em alguma coisa. Por isso os donos de cassinos são ricos. Certo? Por isso o futebol é um grande negócio. E por isso o país do futebol vai ser um país pobre a vida toda. Porque futebol não dá dinheiro para quem não é jogador de futebol. ou apostador, um bom apostador desses. Só que o futebol é um jogo que alguém ganha, alguém perde. Então, mesmo que você seja um bom apostador, é improvável você construir um patrimônio no futebol. Ou se você for jogador, etc. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um novo jogo que substitua o futebol nesse monte de estádio elefante branco que o país tem hoje. só da Copa a gente tem 12 e da Olimpíada a gente tem 4 só no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem 6 estádios e um monte de favela, desigualdade, guerra civil todos os dias. por quê? Por incompetência. Nossa, né? E, bom, então a gente fez essa demonstração na Campus Party e lá a gente descobriu um fato impressionante. Que se a gente fizesse o mesmo experimento com um estádio lotado, dava para produzir tanto valor para a economia que dava para construir outro estádio em duas horas, em duas horas de uma partida de futebol. Então, esse é um fato impressionante. Por quê? Porque uma partida de futebol hoje consegue movimentar no máximo um milhão, dois milhões para um time com ingresso, com transmissão, com tudo. Com a jogada a gente pode fazer cem vezes isso ou mil vezes isso no mesmo tempo usando a mesma estrutura. desde que a gente transforme essa estrutura que é do século XX, do esporte do século XX para um esporte do século XXI que é os esportes eletrônicos. Mas dava para fazer quase outro Mané Garrincha. O Mané Garrincha foi o segundo estádio mais caro do mundo quando ele foi inaugurado. Então, dava para fazer quase outro Mané Garrincha se a gente fizesse um concurso público dentro do Mané Garrincha com gamificação de negócios. Então, daí surgiu essa ideia, essa proposta que eu acho que é uma proposta de muito valor político para o Brasil no momento como a gente está tentando voltar de uma crise. Mas também surgiu uma descoberta científica que é o seguinte. Hoje o Brasil é um dos países, um dos poucos países que tem um acelerador de partículas de ponta que é o que a gente tem agora lá em Campinas. Foi inaugurado em 2018 o fim do governo Temer o nosso laboratório nacional de luz síncrotron que é o Sirius. E o que dá para fazer em um acelerador de partículas? Dá para fazer tecnologias tão avançadas que você paga outro acelerador só com um projeto. Então, o Japão nesse outro aqui de cima eles fizeram um projeto muito interessante que eles inventaram uma borracha mais econômica para o pneu do carro. e aí esse pneu tornava o carro 20% mais econômico. Só com esse projeto e com a economia de combustível que o Japão que é uma ilha não tem petróleo fez dava para fazer vários outros aceleradores como esse aqui. Por quê? Por causa de um material inovador que eles inventaram e que só dá para inventar isso aqui quando você tem um equipamento científico desse de ponta que permite você entender lá a estrutura atômica da borracha e melhorar ela para ela ser uma borracha mais econômica. Os projetos científicos mais avançados do mundo eles são pesquisados nesse outro laboratório que fica na Suíça que é o maior do mundo tem 27 quilômetros ele fica embaixo da terra e é lá que se pesquisa o futuro da energia limpa fusão nuclear coisas do tipo. Dá água para a gente transformar um estádio como uma nega rincha num acelerador de partículas se a gente fizesse um jogo lá dentro como esse. Como que a gente faz a coisa funcionar? Simplesmente a gente vai usar os cérebros das pessoas que também é um acelerador de partículas só que a gente precisa do jogo para fazer as informações dos cérebros das pessoas circular a informação e produzir o mesmo resultado que a gente tem nesses outros nessas outras estruturas de tecnologia. Eu imagino o Brasil fazendo isso nos seus 12 estádios da Copa a gente teria centros de inovação desse nível de potência em Cuiabá em Manaus no Nordeste em várias cidades e isso ia ajudar a trazer desenvolvimento para fora do eixo Rio São Paulo ou seja uma cidade como Cuiabá ia conseguir alcançar o nível de inteligência que a USP que em Campinas se tem para resolver problemas da região do Pantanal onde você tem muito pouca gente muito pouco cérebro para pensar uma área tão grande e também a gente inventou com isso uma outra inovação totalmente inédita no mundo que é uma forma de registrar um contrato de um negócio em disco tipo vocês já repararam que há muito tempo nem se usa mais o CD hoje em dia a gente usa o MP3 anos atrás existia o CD antes disso o vinil e muito antes disso se registrava música na partitura no tempo do Beethoven do Mozart se escrevia aquelas músicas com as bolinhas você tinha que ser um maestro para ler aquilo e dá para acreditar que o mundo dos negócios ele ainda está nessa época que se cria um contrato de uma empresa como uma partitura um calhamaço de papel e a música já está no Blu-ray a música já está no live streaming na nuvem e o mundo dos negócios que era para ser o mais avançado ainda está na partitura então isso é uma coisa que eu não consigo entender como ninguém inventou isso mas eu consigo entender que isso só poderia ser inventado no Brasil porque o Brasil tem quais características a gente é um país muito criativo e muito burocrático então só a mistura dessas duas coisas para a gente inventar uma nova forma de trabalhar com a burocracia e com esse modelo eu desenvolvi um modelo de financiamento dos estudantes do Instituto da Jogada que eu chamei de banco do conhecimento então é um sistema onde a gente fornece o acesso à formação do curso para o aluno ele pode aprender primeiro ele põe o conhecimento em prática depois que ele tiver resultado se ele tiver resultado ele paga a gente e aí ele ganha um certificado e ele pode trabalhar com esse com esse mercado que é o que? é uma tecnologia para você administrar gamificar qualquer problema empresarial que a gente possa imaginar e o que dá para fazer isso hoje além das coisas que eu falei dá para você transformar um profissional que tenha às vezes só o segundo grau em um analista de negócios capaz de entender o valor do capital humano do capital simbólico do capital jurídico do capital intelectual do capital competitivo do capital fixo do capital de giro e do capital de rede social que é necessário para criar um negócio porque todo mundo pensa em negócio pensa em dinheiro mas dinheiro é só uma peça bem pequena do quebra-cabeça você precisa de outras formas de capital muito mais importantes e se você tiver e souber usar elas menos dinheiro você vai precisar para iniciar um negócio e com essa estrutura eu estou aqui a gente vai com isso com esse projeto provar que é possível você começar um banco mesmo sem dinheiro como? com esse modelo que eu acabei de falar o banco do conhecimento porque o certificado da formação do Instituto da Jogada hoje ele vale na faixa de mil dólares ou mil francos suíços isso é um valor que eu tenho autonomia para estabelecer o mercado e impor até no mercado internacional por quê? eu sou autor dessa metodologia eu sou dono dos direitos autorais então até para um gringo americano que queira estudar sobre gamificação da jogada vai ser esse o valor para todo mundo para o mundo inteiro vai ser esse o valor e esse é um valor que vale o bem de capital por que que vale o bem de capital? vocês veem aqui é mais ou menos o valor de uma moto uma moto de uma moto econômica e por que que a gente pode cobrar esse valor? porque um playmaster do Instituto da Jogada como como eu pode ganhar como eu fiz recentemente uma remuneração de na faixa de 400 reais a hora fazendo uma sessão como a que a gente fez na escola master uma escola aqui em São Sebastião foi a primeira a desenvolver isso e a primeira escola do Brasil que consegue trazer uma metodologia de venture capital uma coisa que só se ensina na pós-graduação ou na faculdade para o segundo grau para capacitar esses jovens a entrar no mercado de trabalho sem ser só mais um desempregado na fila dos desempregados e sim mais um empregador para ele se formar já idealizando um projeto um plano de negócio para desenvolver então é essa parte aqui que a gente viria agora seria com o pessoal da administração deixa eu ver se tem alguém da administração online aqui eu acho que o pessoal das administrações não conseguiu vir então eu vou pular essa parte e vou convidar o Rafael Barbosa e o Jackson Durães que são da X por Y e da Uptonet são duas empresas parceiras dessa iniciativa para apresentar um pouco como que essas iniciativas podem ajudar a desenvolver essa realidade de São Sebastião que tem desafios muito complexos que envolvem a gente está aqui numa geografia que está entre umas regiões de mais alta renda do Brasil e do outro lado a gente chega nas regiões de baixíssima renda do Brasil e isso em apenas 25 quilômetros de distância a gente está aqui numa geografia muito especial do Brasil porque ela permite que a gente entenda problemas problemas que contemplam todas as geografias do Brasil e do mundo num pequeno espaço então vou convidar o Jackson vem sentar aqui com a gente e Rafael você está aí está conseguindo ouvir fala alguma coisa aí para eu testar se dá para te ouvir pessoal tudo bem eu ouço vocês muito bem bom dia pessoal bom dia Jackson você vai falar aqui no celular Rafael eu preciso que você fale de novo alguma coisa para a gente olá turma tudo bem bom dia a todos bom dia mano estou saindo só bom dia alô fala de novo Rafael vocês me ouvem bem eu ouço vocês muito bem sim estou escutando ah beleza pronto então Rafael você podia começar te apresentando aí falando um pouquinho o que que acha isso por isso enquanto eu abro aqui o site eu vou compartilhar a tela e mostrar o site para o pessoal tá bom perfeito bom então bom dia a todos queria agradecer ao Rodrigo a todos da organização do evento pela oportunidade de falar com vocês e também agradecer pela oportunidade de ser uma empresa parceira do movimento a jogada da empresa a jogada e também todo o movimento que está sendo feito em São Sebastião muito desorgulho de estar fazendo parte desse movimento bom a X por Y é uma plataforma de permutas multilaterais a gente introduziu esse conceito inclusive fomos premiados pela PNEP num conceito de de tirar de eu só vou mexer aqui um minuto um conceito de de desmistificar essa permuta tradicional que a gente conhece que ela é boa mas que de fato não é muito provável de acontecer já que exige uma coincidência dos interesses eu tenho interesse no produto Rodrigo Rodrigo interesse no meu produto com esse contexto de permuta multilateral a possibilidade de transações são muito maiores e isso faz com que de fato as perguntas aconteçam e a gente consiga ter uma escala muito grande nesse projeto nós já estamos há sete anos rodando então não é uma iniciativa que é uma ideia a gente volta mais de 500 transações por dia já temos mais de 10 mil clientes ativos então isso faz com que a gente tem uma uma validação né mais de 600 mil depoimentos uma validação oficial interessante então pra gente é um motivo de muita honra né estar aqui com a jogada e com todo o grupo mais uma vez sendo ferramenta né recentemente como o Rodrigo falou nós fomos contratados pelo SEBRAE como ferramenta né de permuta multilateral justamente pra efetivar a reativação econômica né dos PMI de pequenas empresas então nós estamos à disposição aqui pra discutir entender um pouco mais quebrar esse paradigma né da economia colaborativa e é realmente mostrar que é eficiente todos temos ociosidade que se a gente aproveitar as ociosidades de cada um conseguimos acessar produtos e serviços que desejamos sem de fato ter que gastar dinheiro e com isso né fica um sistema de consumo mais inteligente né onde a gente não não tem carências né de consumo tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista pessoal como temos hoje a gente vai mostrar que é possível você usar o que você tem sobrando pra consumir o que te falta tanto empresarialmente como pessoalmente Rafael deixa eu perguntar uma coisa bem objetiva quantas empresas hoje assim a contagem exata quantas empresas hoje a X por Y tem cadastradas no site é a contagem de duas semanas atrás 10.618 empresas e profissionais liberais não só empresas CPF e CNPJ atuantes já giraram alguma coisa na X por Y outra pergunta qual seria como você classificaria assim do nível mais baixo de complexidade do que se comercializa na X por Y por exemplo caneta BIC ao nível mais alto tipo sei lá máquina industrial avançada de engenharia que que exemplos de produtos você tem assim do mais simples ao mais avançado o mais simples seria tigela de açaí vamos colocar dessa maneira ou seja algum lanche alguma comida o mais complexo é uma máquina de impressão 3D de grande porte né mais de 100 mil dólares e mais talvez o mais valor é apartamento nessa parte de imóveis né mas de fato assim tem pra todo lado tem muito serviço né a bandeirante está com a gente então tem TV ao mesmo tempo tem os profissionais liberais né que tem ociosidade o personal trainer o advogado o contador então tem pra todo lado tem tarólogo então realmente tem a parte de usados inclusive né as pessoas tem algum desapego então realmente é uma nova economia um marketplace como qualquer outro só que ele é muito mais ativo porque as pessoas podem pagar com seus produtos e serviços isso facilita muito o volume de transação porque na verdade todo mundo né tem desejo de adquirir outras coisas pra sua empresa ou pra seu uso pessoal mas quando sabe que não paga em dinheiro isso complica quando a pessoa consegue disponibilizar na rede o que está sobrando pra ela uma empresa ou um profissional liberal compra e ela tem esse crédito pra comprar outra 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 coisa né na plataforma pra empresa ou pra pessoa física dela isso ajuda muito então só pra ficar mais claro pra todos é permuta é só que não é a permuta que a gente conhece a bilateral eu não preciso ter a mesma pessoa me comprando que eu vou comprar então por exemplo eu me interessei pelo produto pela jogada do Rodrigo eu compro a jogada o Rodrigo vai comprar outra coisa de outra pessoa da rede então o Rodrigo não precisa necessariamente saber qual produto serviço que eu forneço porque ele não necessariamente vai comprar de mim então essa é a grande inovação na permuta permuta já existe né desde que o mundo é mundo a inovação tá no fato da gente quebrar o paradigma da permuta bilateral que exige um interesse mútuo que ela é rara de acontecer para o paradigma da multilateral onde eu tenho um volume maior de transação então o ponto de vista do Rodrigo nesse caso pra ele é uma permuta de qualquer jeito ele vai entregar o que tá sobrando ou seja a metodologia da jogada já está desenvolvida se ele tiver um cliente ou mil clientes pra ele é basicamente o mesmo trabalho tem que dar um suporte ali mas quanto a metodologia é o mesmo trabalho então pra ele ele precisa ter acesso a uma série de coisas passagem aérea consumo restaurante escola pra filho mas e tá sobrando um monte de coisa na mão dele então a gente faz com que as empresas e profissionais brasileiros consigam ter acesso ao que precisam sem de fato expor o capital que está restrito né a crise tá aí e de fato não está sobrando dinheiro nem no caixa das empresas nem no caixa das pessoas físicas isso aí bom Rafael pessoal o que o Rafael está apresentando de certa forma complementa o que a gente está fazendo assim como se fosse as fichas que a gente vai colocar no tabuleiro que é a jogada então eu vou pedir pra ele explicar um pouquinho sobre o mecanismo do X mas primeiro perguntar se alguém aqui tem alguma pergunta que gostaria de fazer pro Rafael antes de eu passar pra ele depois eu vou passar pro Jackson pra ele falar um pouco do negócio alguém vocês já entenderam como que funciona a X por Y enquanto um e-commerce né que é um eu vou abrir vocês verem aqui o site é um site parecido com outros de e-commerce que vocês conhecem Mercado Livre LX né só que nele você usa uma moeda diferente que é o X né que o Rafael vai explicar agora pode falar bom como o Rodrigo falou é um marketplace como qualquer outro então de fato as pessoas vendem produtos e serviços e as pessoas compram produtos e serviços só que é através da moeda X né então e a moeda X ela é necessária pra fazer a permuta multilateral então a grande vantagem do nosso marketplace é que as pessoas não escolham capital ou seja elas conseguem pagar os produtos e serviços dela usando o que tá sobrando os produtos e serviços de quem tá do que ela produz né e com isso fica muito mais fácil ela não mexe no caixa dela né então essa é a é a grande o grande trunco do negócio e a grande inovação então com isso a gente tem demonstrado um volume de transações grandes e uma satisfação das pessoas já que de fato assim a gente é maior que Mercado Livre e que OLX obviamente não mas no Mercado Livre você tem que pagar em reais e as pessoas estão cem reais né então tanto empresarialmente falando quanto pessoalmente falando então elas acabam tendo as necessidades os desejos de consumo mas não tem a capacidade de consumo mas quando você apresenta pra ela uma metodologia onde elas podem comprar com seus produtos e serviços essa capacidade de consumo se aumenta muito as pessoas né tem estão ociosas também elas tem ali produtos ociosos elas tem tempos ociosos que elas conseguiriam atender outras empresas ou outros profissionais liberais se a gente dá a condição dela ter esse crédito baseado nesse atendimento que ela vai fazer o volume né a possibilidade de consumo se aumenta enormemente então essa é a nossa tese é isso que a gente prova todos os dias né na X-Purito ainda é um modelo que tem muito a crescer ainda em outros países esse assunto já está com uma musculatura muito maior né nos Estados Unidos já se superou a cerca de 20 bi de dólares então mesmo pra lá que a economia é maior que a nossa mas mesmo pra lá são volume enorme então a gente está ainda em alguns passos pra trás né os Estados Unidos esse business começou em 2008 ali na crise americana nesses últimos 12 anos cresceu absurdamente a gente está num estágio bem atrás mas entendendo que a gente está no caminho certo já que em vários outros países do mundo né não só nos Estados Unidos Austrália também Europa também o continente europeu tem muitos cases interessantes a gente vê a economia colaborativa muito fungente a gente está muito seguro que esse caminho que a gente está indo é um caminho certo é um caminho que vai se provar vencedor mas depende de reuniões como essa depende de comunidades pra ir realmente testando o modelo e mostrando né a vantagem desse modelo da permuta multilateral EAX Política um tempo ok eu a gente teve um áudio meio cortado assim mas eu vou eu vou só resumir um pouco do que o Rafael explicou né basicamente o que o site faz permite né é que você adquira um produto sem gastar dinheiro você vai gastar um bônus um crédito um ponto interno do site pra adquirir um produto e você vai pagar em reais por esse produto só uma só a taxa né a taxa da comercialização que é 10% do valor do que está lá vocês viram tem todo tipo de coisa nesse marketplace né e surgiu aqui uma pergunta que eu vou ler aqui pro Rafael antes da gente passar pro Jack a Francine perguntou assim Rafael eu gostaria de saber se conforme a gente indica empresas a serem cadastradas da X por Y se a gente ganha um valor por essa indicação que pode ser trocada pelos serviços usuários cadastrados pode falar exatamente todos os clientes da da X por Y com eles têm a já imputado neles a capacidade de indicação e consequentemente a capacidade de ganho quando quem indica pouco indica só algumas pessoas acabam ganhando crédito para consumir no próprio site quem indica muito acaba ganhando dinheiro mesmo a gente acaba virando parceiro da X por Y então sempre se ganha indicando pouco ou indicando muito quando o volume é pequeno o crédito é usado na própria rede para se consumir e quando o volume é grande acaba se recebendo em dinheiro mesmo mas sim a resposta é positiva a gente inclusive não tem nenhum comercial chegamos estamos indo para os 11 mil clientes aí sem comercial externo nós temos o comercial interno que faz as transações que auxilia as transações entre os clientes mas captação mesmo a gente terceirizou para os nossos clientes então hoje quem nos indica e quem traz novos clientes são os nossos atuais clientes então essa metodologia a gente já implementou e de fato funciona muito bem porque é muito mais provável de novos clientes entrarem sendo indicados pelos atuais clientes então o atual cliente indica seu fornecedor indica seu credor seu devedor então a gente é muito usado também para acertar contas um devedor que não consegue pagar em dinheiro mas tem produto e serviço para pagar e o credor já tem algo a consumir na X por Y então já recebe por ali para evitar processo jurídico para limpar o nome do devedor então a gente tem também aplicações desse jeito onde os próprios clientes indicam como eu citei os mais comuns é indicar fornecedor indicar credor ou indicar o devedor desse cliente Rafael uma pergunta aqui qual o volume de transações que a X por Y entre usuários e entre as empresas cadastradas qual o volume de transações que a X por Y tem hoje se você tem esse dado Rafael sim a gente está chegando a 4 milhões de transações em mês somado todo mundo logicamente então não tem grandes transações grandes transações não são comuns mas somando as várias transações o volume é por volta de 4 milhões de mês tirando a parte de imóveis que é outra coisa então é um volume significativo de transações mas que reflete a coletividade reflete um volume pouco de cada um que no volume total acaba sendo interessante e é isso que a gente está começando a provar agora logicamente com 10 mil clientes não é pouco mas ainda a gente entende que a gente está realmente longe de atingir mercados como o Estado dos Unidos ter uma rede nacional e consequentemente a gente está vendo apesar do número aparentemente ser um número significativo e é estou muito feliz e muito satisfeito com esse número mas entendendo que isso é a unha do negócio ou seja o potencial é muito maior da gente realmente mostrar essa efetividade todos temos todos temos ociosidade nas nossas empresas nas nossas vidas pessoais e consequentemente quando a gente gira isso a gente consegue dar propósito para esse tempo ocioso para esse produto parado para esse desapego e aí a gente acaba sendo mais eficiente nos consumos Perfeito então o que eu acho mais legal da gente estar tendo a oportunidade de juntar a utilização dessas tecnologias num espaço só e sob uma estrutura jurídica como a que a Ampac vai poder oferecer é que com isso eu acredito que a gente está inovando no Brasil em começar algo que a gente poderia chamar ou que num futuro vai se tornar algo que a gente poderia chamar de a primeira cooperativa de Venture Capital do Brasil por quê? porque já existem cooperativas de crédito no Brasil agora cooperativas de crédito para criar novas empresas eu pelo menos não sei não sei se o Rafael sabe mas dentro desse ambiente aqui a gente vai conseguir baratear muito o início de um novo negócio e também vamos conseguir criar um ecossistema que vai ajudar a levantar novos negócios e novos negócios que são novas Ventures ou seja novos negócios com inovação com uma proposta de valor que o mercado ainda não tem não é só abrir mais uma loja de açaí como o Rafael comentou então agora eu vou passar a palavra para o Jackson pessoal que é o dono fundador da UpConnect um aplicativo de mobilidade aqui de São Sebastião uma solução que surgiu para a necessidade da cidade que sofre muito com uma questão de dificuldade de acesso de algumas áreas de não ter às vezes realmente o serviço do transporte público e nem do privado das multinacionais tipo Uber e outras empresas que não que não rodam não rodam em todas as áreas de São Sebastião e o Jackson ele tem hoje um dos aplicativos mais mais baixados da cidade e que está desenvolvendo uma proposta de valor específica para as necessidades do cidadão de São Sebastião e vou passar a palavra aqui para o Jackson explicar um pouco sobre como funciona essa plataforma como que a UP trabalha e oportunidades que ele vê em estar dentro de um ecossistema e o que que a empresa dele poderia fazer por outros empresários que precisam de mobilidade de logística de estar conectado sob rodas então pode falar Jackson que eu vou cortar aqui oi então pode falar do seu que aí eu mantenho aqui vou cortar aqui bom dia bom dia bom dia pessoal meu nome é Jackson estou aqui representando a plataforma UP Connect São Sebastião Distrito Federal pela experiência que eu tive tenho hoje a questão como motorista de aplicativo rodando aqui dentro da cidade em três anos nessa caminhada e analisando aí as experiências que eu tive as situações que eu passei com cliente dentro da cidade aqui a gente idealizou esse projeto e estamos colocando ele em prática São Sebastião é a incubadora do nosso projeto o sistema de mobilidade no mundo hoje tem evoluído aí e aqui em São Sebastião já iniciaram essa evolução há cinco anos atrás com um sistema bem interessante onde dá praticidade para o cliente chamar um veículo através do WhatsApp um canal hoje que todos têm facilidade de utilizar só que a tecnologia ela não para ela tem que ser inovada você tem que estar estudando pesquisando e inovando isso aí então a gente buscando observar a necessidade do cliente aqui da cidade a gente buscou um caminho que é a exigência do Estado Distrito Federal que é a mobilidade por aplicativo atendimento por aplicativo temos os canais de atendimento direto pelo app e temos também a chamada pelo WhatsApp onde a gente consegue chamar um motorista pelo WhatsApp e no primeiro momento quando a gente começou a adquirir essas informações pela plataforma pela central de gestão do aplicativo esse projeto abriu os olhos para a gente para muito mais coisas a gente consegue mapear as regiões os horários de pico qual a necessidade do cliente onde o cliente solicita mais a gente conseguiu acumular informações muito preciosas em relação ao mercado aos comerciantes parceiros da cidade nós estamos trabalhando hoje com parceiros comerciantes parceiros que a gente utiliza essa moeda de troca e onde não tem custo nenhum para o comerciante a gente vai lá a gente tem um sistema também de divulgação através da nossa nossa plataforma e a gente oferece isso para o parceiro e ele e contra a partida ele oferece o estabelecimento dele para deixar lá um material nosso de divulgação onde o cliente dele consegue solicitar um serviço nosso ali e contra a partida a gente tem um sistema que divulga a empresa dele onde não gera custo nenhum para nenhum dos parceiros Obrigado, Jatman Então você que você tem que abaixar o volume do aparelho Ah, beleza Bom Então pessoal eu quando eu comecei a organizar esse projeto para conseguir agilizar ele eu aluguei um carro para para poder enfim cobrir uma área maior em menos tempo e aí para pagar o carro o aluguel do carro eu comecei a usar a plataforma do Jackson a Up e tive essa experiência aí com trabalhar como motorista de Uber durante um pouco mais de um mês e nossa foi uma experiência assim incrível e muito educativa que expandiu muito a minha consciência sobre os desafios e as oportunidades da região que a gente está aqui e uma coisa que eu pude aprender sobre esses desafios sobre as imensas desigualdades que existem por aqui é que essas desigualdades que a gente normalmente no Brasil fala das desigualdades como um problema e elas são um problema mesmo mas também é um problema que também é uma oportunidade porque onde você tem desigualdades você tem potencial de troca quando você tem igualdade demais aí você não tem potencial nenhum você não tem movimento não tem fluxo e quando eu morei no Rio e quando eu conheci mais assim as diferentes áreas de São Sebastião eu observei uma coisa que quando você desenvolve um produto num mercado complexo com várias várias classes e níveis de renda como é o comum nas cidades brasileiras você consegue idealizar um produto com mais chances de ser global do que um produto desenvolvido num país rico tipo Estados Unidos ou Japão por quê? porque o mundo inteiro é mais parecido com o Brasil ou seja o mundo é mais pobre do que Estados Unidos e Japão em média então se você desenvolve um produto para esses mercados a tendência é que ele vai ficar para sempre nesse mercado mas se você desenvolve um produto para um consumidor brasileiro ele tem muito mais chance de se transformar num produto global como a Havaianas que hoje está nos pés do mundo inteiro ou como a Natura que também hoje é conhecida no mundo inteiro ou também como os produtos da Ambev que também estão no mundo inteiro e em breve a gente vai ver empresas de tecnologia brasileiras estando no mundo inteiro como o Nubank o Hotmart são empresas dessa nova geração de tecnologia a Ambev talvez venha a ser uma dessas o Brasil já teve a 99 que foi adquirida por um fundo chinês mas a Ambev eu vejo como uma empresa dessas que nasce com um produto que tem potencial para ser a próxima Havaiana e está nas pés do mundo inteiro por quê? porque a Ambev está lidando com um desafio muito específico uma condição vamos dizer uma região onde ela atua em situações extremas ao encontrar um modelo para resolver esse problema e a chance de encontrar um modelo que pode ser globalizado é não importando quanto dinheiro se você não tem um laboratório que você resolver não adianta o problema não adianta ter dinheiro se você não tem o problema para resolver você não chega a uma inovação útil porque você está gastando dinheiro num problema que não tem mercado então eu vejo esse potencial na UP e desde que eu comecei a atuar com a UP o Jackson vem começando a experimentar a gamificação e hoje ele já está vendo o melhor potencial disso e aí Jackson gostaria que você comentasse sobre isso como que você está o que você está aprendendo com essa experiência de desenhar as regras do jogo de ver a sua empresa como um jogo e redesenhar ela como um jogo para envolver mais os jogadores os motoristas os passageiros nesse jogo como está sendo aplicada a inovação no seu negócio e como com esse tempo de experiência que você teve e de interação com esse público o que você está descobrindo o que você está sentindo pessoal fazer um comentário aqui engraçado eu conheci o Rodrigo já atendi o Rodrigo como cliente dois anos dois anos atrás e ele foi conhecer o nosso serviço como cliente e a partir daí conversando com ele dentro do veículo interagindo com ele eu tinha o contato dele salvo então vi as postagens dele sobre a jogada eu lembro quando ele fez um evento participou do evento muito grande me recordo e achava interessante porém não tive ainda chegado procurado ele para conversar sobre isso e como ele veio ser nosso parceiro parceiro como motorista a gente começou a conversar e aí ele chamou para conversar bater um papo um dia falar um pouco sobre o projeto dele e eu fiquei encantado uma forma de ver como a gente consegue dentro desse programa jogado você consegue colocar todos os pontos da sua empresa pontos positivos e pontos negativos onde você consegue visualizar o problema você consegue ver ele de dentro para fora trabalhar de dentro para fora uma forma que ele colocou apresentou para a gente lá dentro da jogada a UpConnect entendeu e então a gente conseguiu visualizar aonde a gente teria que trabalhar mais então a jogada para a gente está sendo ainda está sendo ainda porque a gente está trabalhando dentro dela cada dia mais fazendo a correção buscando novas informações acrescentando lá e o sistema da plataforma está ajudando a gente escondados que é muito importante para desenvolver esse projeto muito obrigado Jackson então isso gente é um exemplo aí de que a gamificação ela pode ser aplicada em muitas realidades em empresas de qualquer nível de amadurecimento e e ela talvez seja a ferramenta essencial para nós brasileiros entendermos como que se faz dinheiro nessa era tecnológica porque hoje em dia as empresas mais ricas do mundo já são as empresas que tem dados e não as que tem petróleo até 2017 as empresas mais ricas eram as petroleiras então hoje se fala data is the new oil né dados é o novo petróleo e então quando você passa a inserir a matriz a lente da gamificação você passa a ver melhor os dados que você circula no seu negócio e aí você passa a administrar melhor esses dados né então o Jackson está tendo essa capacitação hoje e está assim de uma maneira empírica aprendendo como desenhar a mecânica de jogo como criar incentivos para os motoristas para os passageiros recompensas né regras e essencialmente aprender a fazer isso é uma das artes mais difíceis que existe porque você precisa desenhar todo um fluxo de experiência humana ao longo de um sistema então exige um grau de empatia um grau de abstração um grau de raciocínio matemático muito apurado né e mas que é perfeitamente aplicável em qualquer negócio né e pode ser aplicado por qualquer pessoa seja ela da tecnologia ou não seja ela amante de videogames ou não eu acho que é é um pouco o caso do Jackson e não sendo ao mesmo tempo né Jackson mas é então Jackson pode falar aí a gamificação que o Rodrigo tá falando aí ela existe em tudo hoje só que a gente vê de uma forma diferente vou levar a gamificação que eu consigo ver isso aí dentro de um banco o banco você é visto pelo banco através do relacionamento que você tem com ele o banco você entra faz um cadastro ele faz uma análise de crédito daí o seu relacionamento com o tempo ele vai te analisando vai verificando a sua conduta lá dentro né a garantia que você oferece pra ele como você vai ser um cliente fiel e a partir daí ele vai liberando o crédito pra você ali é uma gamificação né então hoje a gente tem esse entendimento e o que a gente tá buscando exatamente é trazer isso pra nosso trabalho pra nossa plataforma porque tudo se constrói com relacionamento hoje é lista de clientes isso é muito importante todas as empresas hoje que um banco um banco de dados com nome, telefone, e-mail exatamente que fica fácil de relacionar com o cliente de apresentar novos projetos né até o comércio mesmo quando é varejista colocar promoções então isso hoje facilita muito né e tudo se constrói em cima de relacionamento e pra nós não é diferente né você cria uma uma um sistema de pontuação pra fidelizar o cliente quanto mais ele utilizar o seu serviço mais benefício ele vai ter né então a gamificação ela ajuda em todos os sentidos é isso é um é um exemplo muito muito rico porque hoje em dia o mercado dos transportes tá num momento muito crítico né por causa da questão dos preços dos combustíveis e tal e o que o Jackson tá o depoimento que ele tá trazendo aí é uma evidência de que a gamificação pode ser inserida em situações e problemas de alta complexidade justamente ajudando a a alargar as nossas possibilidades com eles né Jackson fala um pouquinho agora sobre o que que a UP tem como ela pode atender o empresário aqui da desse grupo dessa iniciativa aqui né pessoal porque a UP depois que a gente começou a usar gamificação na UP a UP agora é uma empresa que abriu o capital pros motoristas da empresa serem também sócios da plataforma então é pra isso que serve gamificação entre outras coisas né ou seja imagina se o Uber ou essas outras plataformas tivesse um modelo aberto assim muito mais parecido com uma cooperativa né do que uma empresa que 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 enfim tá ali apenas visando o lucro o lucro é do em cima do motorista pro acionista a qualquer preço né então quais seriam aí as possibilidades que a UP oferece é pra esse comerciante parceiro nosso já como o Rodrigo falou a nossa plataforma ela oferece o serviço de mobilidade de transporte é a gente tem essa proposta de oferecer atendimento né os clientes que vão utilizar aí essa a gente vai oferecer viagens né em crédito onde o cliente pode chegar lá e solicitar né ele não tem às vezes a moeda no momento mas ele vai utilizar o nosso serviço a gente vai disponibilizar viagens né crédito em viagem que a gente pode usar né tanto pra ir buscar o produto na loja ou pra ir pra qualquer outro lugar né que o nosso ramo é o que? transporte mobilidade né então a gente vai disponibilizar pro cliente que tá parceiro na 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 plataforma fazer uma solicitação através do produto que ele tem lá que ele colocou como crédito né e o Rodrigo falou um ponto muito importante sobre por que que a gente tomou essa decisão de abrir para o nosso motorista parceiro é motorista hoje de aplicativo as pessoas comentam muito que é uma profissão na verdade você é um profissional e todo dia acorda desempregado né só que as plataformas mundiais até no Brasil mesmo elas não dão aquela certeza pro motorista certo então o motorista ele tem a liberdade de rodar no tempo que ele quer fazer o horário dele certo porém ele não tem um compromisso com a empresa igual uma empresa tem com clientes então a gente está estamos com esse projeto né ele está iniciando ele está sendo está sendo elaborado mais ainda onde os motoristas aqueles que se dediquem aquilo e aí entra a questão da gamificação novamente motorista esforçado motorista preocupado com o negócio ele não vai ser simplesmente um motorista ele vai ser um acionista também da plataforma onde ele vê o esforço dele retornando para ele isso faz com que isso a gente tem uma capacidade maior de um grupo maior de motoristas para conseguir atender a demanda da cidade né e sem contar que esse processo aí o motorista tem vários benefícios além do que ele trabalha né além do que ele ganha do que ele roda que ele ganha rodando ele vai ter retorno também com vários outros benefícios retornando para o nosso público obrigado obrigado Jackson agora eu vou convidar a Zaurina a vir que é da administração de São Sebastião a vir se juntar aqui sentar aqui comigo pode vir Zaurina e quem mais for da administração tem alguém com você da administração tem alguém da administração com você sua colega pode vir vocês ah tá bom então vocês viram aí pessoal o Jaxon quando a gente começou a trabalhar ele era principalmente um motorista hoje ele é principalmente um analista de um negócio de mobilidade quase um analista financeiro nesse setor né e nessa parte aqui gente eu imaginava que a gente ia apresentar com as administrações a realidade do nosso do nosso da nossa região né do São Sebastião em torno uma das pessoas que ia estar aqui é diz que não está conseguindo é oi então não o que que eu queria comentar né sobre sobre o a região de São Sebastião em torno que a gente está aqui numa geografia pessoal que o mundo inteiro está aqui a gente não não consegue ver é mas o mundo está aqui estatisticamente representado por quê porque do ali vamos dizer do Lago Sul dos pontos mais tradicionais do Lago Sul lá na Q5 até o bosque a gente tem o a gente tem aqui cerca de 25 quilômetros de distância e essa mesma distância seria a distância entre Ipanema e o complexo do Alemão no Rio de Janeiro uma distância que separa o artista de cinema da televisão artista internacional da região no Rio de Janeiro que é que o pessoal chama de faixa de Gaza né então é em em 25 quilômetros de distância a gente vai de um pico de renda per capita nível internacional dos maiores metros quadrados do Brasil e do mundo até uma das regiões que tem mais mais desafios mais carências e mais é enfim questões até de segurança pública enfim toda toda uma complexidade realmente muito própria só dessas regiões e aqui em Brasília apesar de a gente não não ter a mesma fama que o complexo do Alemão Ipanema exatamente onde a gente está a gente está assistindo aqui um um eixo que cruza esses dois níveis de renda per capita exatamente como seria Ipanema e complexo do Alemão ali no Lago Sul seria Ipanema de Brasília da nova capital né que o Rio era antigo a capital e ali no bosque e outras regiões mais afastadas de São Sebastião a gente tem aquilo que anterior a uma favela porque no Brasil se fala muito de favela que as favelas são um problema etc mas a favela aqui em São Sebastião eu não considero um problema porque onde tem favela já tem estrutura o problema é quando ainda não é favela quando é invasão aí é que é muito mais difícil a estrutura é muito menor as favelas cariocas às vezes já tem uma estrutura muito mais desenvolvida né e mais segurança até até nas regiões onde tem crime organizado o crime organiza e oferece mais segurança do que onde você tem crime desorganizado então é a gente quando fala dos problemas da nossa vida pública a gente normalmente está falando só da superfície desses que eu estou comentando tem uns problemas que vão bem mais a fundo e aí eu convidei a Isaurina e a a Hanna pra pra deixa eu até falar aqui não precisa de zoom que vão comentar com a gente aqui sobre esses desafios que essa vizinhança e as oportunidades que essa vizinhança oferece um pouco do que essas pessoas já viram de de experiência de história de famílias que vieram de outras regiões do Brasil de outros países que agora é uma realidade em São Sebastião em migração então eu vou passar agora pra Isaurina comentar falar a perspectiva dela enquanto eu tento a Hanna conectar com a gente tá bom pessoal então pode falar aqui no celular Isaurina tem quanto tempo você veio pra São Sebastião e como participante da administração regional o que que você já viu que São Sebastião oferece de oportunidades reais o que que dá certo e o que que você viu são desafios que a gente ainda tem que enfrentar bom dia pessoal quero parabenizar né aos organizadores deste evento pela iniciativa porque São Sebastião é bastante carente né de iniciativas provisoras iniciativa não tá joia eu vou começar aqui de novo né bom dia a todos eu quero parabenizar né os organizadores deste evento pela iniciativa né porque São Sebastião é uma RA carente de empreendedorismo carente de desenvolvimento e atualmente a gente tem muitos muitos migrantes né que vieram pra cá tanto do Nordeste quanto de outros países como Venezuela Haiti da Nigéria né da África vieram vários e estão e vão ficar né por aqui e necessitam muito de oportunidade de emprego de oportunidade de trabalho né às vezes não tá empregado oficialmente empregado mas estão empreendendo de alguma forma como ambulantes como empresários mesmo como algumas pessoas que trabalham em casa às vezes eles estão trabalhando em casa e precisam dessa oportunidade eu fico feliz de vocês estarem né organizando nós estamos na administração é a sala do empreendedor está lá aberta pra todos vocês quiserem conhecer que tiverem né alguma alguma coisa pra fazer lá a gente tá lá pra apoiar vocês tá bom obrigado Zaurina 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 você falou dessas desses desafios né que a cidade enfrenta mas eu gostaria que você contasse um pouquinho quanto tempo você está se baixando o que você já viu acontecendo nesse tempo né e o que você viu que dá certo por aqui o que você viu que é um desafio que ainda não foi vencido que ainda não deu certo e vamos vamos tentar identificar visualizar onde estariam as maiores oportunidades pra estar em São Sebastião eu acho que São Sebastião é a terra da oportunidade hoje por quê? porque você não encontra cidades que chegam a 200 mil habitantes em 28 anos por aí tão facilmente isso aqui é uma cidade que tem crescimento chinês né agora tem esse crescimento e tem essas características né por causa de estar aqui vizinho à capital né basicamente São Sebastião é parte da capital né e então eu identifico que isso oferece a São Sebastião condições de ser um laboratório muito muito especial no mundo de desenvolvimento de tecnologias pra os países em desenvolvimento né então tem coisas que se a gente fizer dar certo em São Sebastião elas vão dar certo no mundo todo e por isso eu entendo que aqui é uma terra da oportunidade ou então o melhor lugar do mundo para mudar o mundo e mudando São Sebastião a gente muda a capital federal mudando a capital federal a gente pode mudar o Brasil mudando o Brasil muda o mundo então a gente está aqui na primeira pecinha do dominó né pra criar esse efeito dominó mas vamos vamos ouvir da Isaurina o que que ela já viu ao longo desse período o que que ela viu que dá certo o que que são desafios né e enfim um pouco dessa perspectiva dela que viu tanta coisa acontecer a cidade se desenvolvendo num ritmo tão rápido tão intenso nos últimos 10 anos principalmente o que 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 você viu pra contar pra gente disso eu estou aqui há acho que uns 20 anos na administração eu estou há uns 10 11 anos e assim São Sebastião quando eu cheguei aqui né não tinha tantos bairros mas nesses 20 anos eu vi assim crescer muito acho que as pessoas vêm pra cá em busca realmente de oportunidade de emprego tem muita mão de obra aqui né que atendem ao plano ao lago sul asa sul asa norte setor de indústrias gráficos né o CIA Guará as pessoas migram daqui pra procurar emprego lá em busca de emprego então tem muita gente qualificada mas tem muita gente também que está chegando que precisa de qualificação e nosso maior desafio eu acho que é a qualificação pra atender as demandas né que vem e e também a a oportunidade mesmo de emprego tem muita gente desempregada muita gente passando fome necessidade muita gente sem teto né necessitando de casas pra morar e muita gente participando de invasão que é um problema sério nosso que é o é o problema latifundiário né da cidade e precisa muito de espaço pras pessoas eu acho que elas vêm pra cá porque elas vêm assim talvez seja mais fácil de de morarem em outros lugares às vezes não tem não tá tão ampla né a parte de de habitação e eles buscam aqui isso e eu acho que o projeto de vocês é um projeto bom né pra pra os empresários o espaço aqui é maravilhoso acho que a gente vai poder é amparar desenvolver vários projetos em parceria com outras instituições outras ONGs né que estão aí também lançando os projetos bom então eu acho que disso a gente consegue entender uma coisa o que dá certo em São Sebastião habitação né quem que é bom nisso é tem tem em São Sebastião uma oportunidade grande porque aqui cresce todos os dias né cresce um ritmo acelerado né um ritmo chinês e e o que que é um desafio que que São Sebastião junto com todas as satélites que a gente conhece tem é justamente conseguir formar é uma mão de obra uma economia um pouco mais é complexa capaz de gerar empregos aqui né porque a a posta de trabalho da cidade vai pra Brasília gasta energia lá deixa sua energia e volta só pra dormir aqui então o que que tem de acontecer disso não ter muito desenvolvimento aqui né porque se o pessoal só tá aqui a noite e e né deixa sua energia toda fora da cidade aí é enfim o dia a dia aqui acaba ficando devagar não é não é aproveitado a energia não é investida aqui no dia a dia né e então o que que uma cidade como São Sebastião precisa? precisa criar empregos aqui para que a população ficando aqui cuide daqui e melhore as as condições as estruturas que existem aqui né eu acho que quando eu vim morar aqui em São Sebastião é eu comecei a entender porque que porque que algumas coisas não não eram concluídas aqui né nesse sentido de habitação também por quê? porque o pessoal vem pra morar sair do aluguel e depois que resolveu isso é não não sobra muita coisa pra desenvolver os outros as outras camadas de desenvolvimento da cidade né então São Sebastião não vai desenvolver muito se não tiver empresas que inovem dentro de São Sebastião e criem oportunidades de ponto aqui eu acho que uma forma de fazer isso é o que o Instituto da Jogada tá oferecendo porque como eu falei eu consegui ganhar 400 reais por hora trabalhando como playmaster né isso é uma remuneração de médico né remuneração de gente com alta qualificação então se a gente tiver outro playmaster da Jogada trabalhando em São Sebastião a gente vai ver a economia da cidade se desenvolver por quê? porque isso é um serviço de valor agregado que ajuda o desenvolvimento de negócios locais ajuda formação de empregos melhores locais e aí com isso a gente vai reter mais energia vai reter mais desenvolvimento mais capital dentro de São Sebastião né e é exatamente esse cerne do problema o X dessa questão que a gente vai estar abordando aqui a gente vai estar fazendo nesse espaço eventos, experiências oficinas, treinamentos pra ajudar o empresariado de São Sebastião a se reinventar a reciclar seus modelos a reciclar suas ideias e com isso embarcar nesse novo momento da economia que a gente está vivendo né então eu acho que com isso a gente encerra por hoje porque a última convidada a Diva ela está no dia da vacinação dela então é muito justo priorizar isso né então com isso a gente encerrou gente os convites os debates aqui se vocês toparem ficar na parte da tarde a gente vai só ter uma oficina de pequenificação com vocês vocês podem pegar o tabuleiro que está ali disponível vocês podem pegar alguns pra vocês levar pra casa filhos parentes e se vocês quiserem entrar com a gente a Ampac não tem as redes sociais mas vocês podem usar aqui o instagram do 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 o do 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 Sim. Aproveita esse espaço e aproveita o seu projeto. Bom, vamos ter mais uma entrevistada sortida aqui. Vocês estão vendo? Estou mancando. Estou mancando. Eu tive um acidente. Eu não tenho a oportunidade. Primeiro, quero cumprimentar você, Rodrigo, este jovem, talentoso, muito bem prazer para esta cidade que eu vi nascer. Vi nascer, sim, porque os primeiros tijolos da minha casa eu comprei aqui na Olaria de São Sebastião. Eu vim para Brasília em 1959. Nossa. Eu fui nomeada por Israel Pinheiro como professora da primeira equipe de educadores em Brasília. Por isso está sendo uma alegria muito grande. Quando eu recebi seu convite, você ainda no ônibus, eu falei, mas eu não deixo nem, mas é de mim, eu recebi todos os meus compromissos. Porque eu penso que participar e cooperar num projeto como este vem trazer esse desenvolvimento. Saiba que nós estamos, em primeiro lugar, somos da Ação Social do Banalto, uma entidade pioneira que começou a trabalhar em Brasília, em Brasília em 1963, para exatamente dar oportunidade. Você disse, São Sebastião é o melhor lugar para mudar o mundo. São Sebastião é o melhor lugar para mudar o mundo. E eu concordo com você. E é por isso que desde 2011, a Ação Social do Planalto está em São Sebastião, justamente para, tentando criar oportunidades para todas essas crianças que aqui vivem com dificuldades, a dificuldade existe pelo mundo todo, embora, como você disse, já vão nos Estados Unidos, não precisam, quer dizer, não terão as oportunidades que nós temos. Foi o que eu captei e percebi. Me diga se estiveram erradas. Então, e, Jólia, você falou oficinas, é o que nós fazemos. Nós fazemos oficinas, dando às crianças, discutindo com eles. Porque um dos nossos princípios não é nada de assistencialismo, nem paternalismo. A gente trabalha e discute com a comunidade, com as crianças, as oficinas do seu maior interesse. e despertando-os realmente pelo potencial que eles têm. Só para vocês terem uma ideia, ontem nós conversamos com uma liderança comunitária daqui de São Sebastião, que muito me encantou. Ele hoje é um líder comunitário, mas ele já teve problemas de grandes dificuldades. E nós temos um cartão de Natal, que vocês não vão acreditar, mas é real. Ele foi pintado por um que entrou na ação social do Planalto. Ele era daquele grupo de meninos que moram na rua. Morava ali na rodoviária, eles chamavam a gente, mora no Mocó. E o fato é que este, já era até maior de idade, de assaltante a manhã. Hoje, a sua arma é o céu. Hoje, a sua arma é o céu. Está na estrapeia, onde fazer o céu, que é o céu. Mas, na estrapeia, ele descobriu a sua arma. Hoje, a sua arma é o céu. Então, essa é a nossa proposta do trabalho. E, por isso, para cá viemos. Nós temos aqui a nossa educadora da área de informática. Estamos para ela na mesma hora. Olha para vocês verem o compromisso da instituição com São Sebastião. Pois ela cancelou o compromisso dela e foi uma ligueira para o dia entrando. A nossa assistente, o senhor Eline, por exemplo, eu liguei para ela. Eline, quando acabou de me enviar um canal, vocês iriam? Olha, ela até que me trouxe, me ensinou o caminho. Então, eu só quero te parabenizar e dizer que Brasília realmente está com você. Eu digo isso porque eu mereço. E luto. Luto por Brasília para que ela realmente possa preservar a concepção original. Que agora a gente está percebendo que essa consciência, essa visão de futuro que você tem, está faltando a muitos dos que vêm para cá, achando que Brasília é ali, os ovos de ouro deles. E não é. É como você disse, as empresas precisam vir para cá. Precisam dar oportunidades a que o desenvolvimento aqui se faça. é a minha briga com o governo e com os empresários. eu digo, por que que vocês, em vez de estarem Mangueiral, em cima de Nascentes, por que governo, por que vocês, deputados, não levam o desenvolvimento para a cidade? Então, agora, se desenvolvendo, os moradores que estão, por exemplo, em São Sebastião, eles vão preferir, e eles precisam, é do cinema em São Sebastião, do hospital em São Sebastião, e não sair daqui de São Sebastião e ir para o Paraná, para o Planipinoto, para outros lugares, será que eu estou errada? E é justamente por isso que aqui estamos, para trabalharmos em mãos dadas e juntos. Bom, gente, eu estou tendo aqui uma surpresa muito agradável de conhecer essa instituição que se chama Ação Social do Planalto, tem mais de 50 anos de atividades, eu não conhecia, é uma instituição aqui de Brasília que veio a convite de algum dos nossos convidados também, e eu estou falando com a... como é que é o nome? Nathan Lili. Nathan Lili. Olha, não é difícil, você já ouviu falar do profeta Nathan? Não. Não? Então, vai buscar a Bíblia e vai ouvir o profeta Nathan. Eu sou o sorriso dele, Nathan Lili. Nathan Lili. Entendi. E a Nathan Lili falou uma coisa que a mim me afeta muito, ela falou que tem uma briga com os empresários e com o governo para a desenvolvedora do Sebastião, e aí, olha, você falou em briga, aí falou de uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que usar essa palavra e tem que praticar isso, o exercício de brigar pelas coisas certas na vida, porque eu acho que a gente só vive de verdade quando a gente está brigando pelas coisas certas. A gente sabe o melhor sabor da vida nesses momentos, né? E quando a gente compra as brigas certas, né? E essa briga que eu comprei por São Sebastião, eu vou contar, assim, só uma história rápida, né? Do que que em especial me motivou. foi um, mais ou menos ano passado, no começo da pandemia, numa postagem de uma importante aceleradora, uma importante incubadora de tecnologia de São Paulo, que é a Politécnica, é uma rede de investidores que está entre os líderes do país, divulga que investiu um milhão de reais numa empresa promissora, um aplicativo de entregas de bebida. Aí eu olhei aqui e falei, meu Deus, mas espera aí, se a Politécnica tão respeitada, tão renomada, no momento de pandemia, bota um milhão em distribuidora de bebida, que é uma coisa que tem em todas as ruas da minha cidade, tem alguma questão muito pior do que eu pensava. Porque se os caras nas cabeças do capitalismo da inovação brasileira estão investindo em distribuidora de bebida, no momento que a gente tem tantos problemas, né, então a gente está realmente muito mal e não é só dinheiro na falta, faltam ideias, faltam ideias para a nossa classe empresarial, para a nossa classe administradora, que não é só administração pública, a administração privada no país é tão ruim quanto. e aí eu respondi essa postagem, repostei ela criticando a instituição, falei o nome aqui, repito, se quiserem me procurar na justiça, estamos aí, porque eu acho que isso é uma questão muito séria, muito estratégica, uma responsabilidade que as instituições que inovam no Brasil deveriam ter, e aí dessa postagem o que aconteceu? Do nada, eu fui excluído de grupos que não tinham nada a ver com a Politécnica, outros grupos de inovação, que não tinham nada a ver com a Politécnica de São Paulo, os seus grupos não rios, por quê? Porque esses caras são todos uma grande máfia, não no sentido literal, mas assim, você não pode armar briga com um deles, você arma briga com todos. E aí, agora que eu já armei essa briga com todos, então eu entrei para valer, e estamos aqui com isso, com esse movimento, fazendo uma coisa que coloca eles numa posição delicada, porque a gente, sem gastar dinheiro, praticamente, assim, vamos dizer, dinheiro a gente gastou, porque a gente não investiu, foi um capital para isso aqui, fora do que já foi investido, a gente está disponibilizando a mesma estrutura de inovação que existe no Eixo Rio-São Paulo, nas melhores escolas de negócios do Eixo Rio-São Paulo, então imagina o que a gente vai ser capaz de fazer quando a gente tiver capital mesmo, e nesse momento a gente está todo mundo com o nome do Serasa, com dívidas penduradas por aí, mas a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente tem que fazer isso, a gente acha que é o certo e custa o que custar a gente vai fazer, então, falta gente no Brasil como a Cleo, que dentro das condições dela fez e estamos aqui, a Cleo, que a pessoa construiu esse espaço, fundou, acho que você não cruzou com ela aqui na entrada, mas enfim, a gente está aqui trazendo para São Sebastião um conceito tão moderno quanto o conceito que está nas melhores escolas do Rio-São Paulo e do exterior, e a gente está fazendo isso sem botar capital, sem botar dinheiro, por quê? Porque a gente tem tecnologias sociais que estão sendo aplicadas aqui na constituição desse projeto inovador que é o primeiro, a primeira cooperativa de venture capital do Brasil. Oficialmente isso ainda não está no papel, no sentido jurídico, mas na prática é o que vai se desenrolar desde o primeiro dia aqui, e um dia vai ser como a gente vai se formalizar, uma cooperativa de inovação, de investimento em inovação, em venture capital, que é um termo que nem existe traduzido para a nossa língua ainda, mas a gente vai traduzir para a nossa cultura como um jogo de tabuleiro, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de jogar, então a gente vai ter que usar essa característica do brasileiro para desenvolver a nossa economia, eu brinco que talvez a única coisa capaz de competir com as drogas para atrair a atenção do nosso jovem é só o videogame, porque só ele é tão viciante e dá tanto dinheiro quanto esse universo das drogas, então se não for o videogame, se não for uma forma assim, as juventudes, todas as gerações daqui para frente vão continuar sendo perdidas, e eu acho que não é questão de dinheiro a solução desses problemas, é questão de falta de ideia, de criatividade, realmente falta de conhecimento e falta de compromisso, engajamento em resolver os problemas da realidade que a gente mora, da vizinhança que a gente mora no país que a gente vive, eu acho que isso é uma coisa que nós brasileiros temos que aprender com urgência, porque a gente está vendo o Brasil perdendo posições em todos os rankings, de tudo, de meio ambiente, educação, coisas que a gente tinha, que eram boas já, a gente está perdendo, a ciência nacional, isso que particularmente me afeta muito, eu tinha esse projeto incubado na multi-incubadora do CDT, foi só esse governo novo começar, esse projeto foi descontinuado, então o que eu investi lá eu perdi, então, produzir inovação, produzir ciência no Brasil nunca foi tão difícil, e o que a gente está fazendo aqui é uma coisa para abrir ainda caminhos e possibilidades para a gente continuar desenvolvendo sem ficar dependendo do poder público ou da falta de iniciativa privada, então, essas palavras que a Natan Ri falou me afetam muito, eu estava afim de uma oportunidade de contar essa história para vocês, para vocês entenderem o quão ousado e desafiador é o que a gente pode estar fazendo aqui, a gente pode estar batendo de frente com as marcas e as empresas mais ricas, mais influentes do país nesse sentido, e ainda mostrar que todo o dinheiro que eles têm não vale de nada, se você nem precisa se você tiver a gambiarrologia brasileira, a capacidade brasileira de solucionar os problemas com criatividade e só. Criatividade. É, então... Rodrigo, eu estou vendo que você já está no seu tempo, eu quero agradecer a Isa, não for a ela, eu tenho um anjo, nós temos, você tem, e o seu anjo te ama muito, ele tem uma missão muito grande, eu já quero que você seja parceira do nosso, porque é uma questão muito difícil conhecer um jovem como você, sobretudo como aprendiz, como eu, quero aprender com você. Eu sou muito da linha da Fora Coralina, eu faço esse ano 83 anos, mas assim como ela, eu digo, idade para mim não é limite, nós estamos aprendendo o tempo todo e hoje é um momento de grande, de uma grande oportunidade que estamos aprendendo, e não for a eu ter ligado para a Isa hoje de manhã, que foi, eu senti, eu senti o imposto de ligar para a Isa, sabe Helena? Não converso com ela não, porque agora ela está me ouvindo. E eu liguei para a Isa e falei, Isa, Rodrigo, você lembra, lembra? Você me falou, ela disse, eu te passei o telefone dele, eu falei, pois é, mas eu perdi, hoje eu quero conversar com a Rodrigo. Olha que coisa impressionante, a conspiração cósmica, a energia cósmica, quando você busca um caminho de bem e no interesse coletivo, como as coisas se harmonizam. Eu ligo para o Rodrigo, Rodrigo, eu estou no ônibus, me desculpa, olha, tudo tem que inauguração hoje, e você não vai lá, eu te condeno, eu te condeno, eu te condeno, aconteceu, então temos agora aqui mais uma instituição parceira, que chegou aqui nos 49 anos no tempo, e conseguiu pegar o bonde, então, acho que a gente só teve alegrias hoje com tudo que a gente conseguiu juntar, quem ficar aí para o almoço, a gente vai ficar aí, a tarde vai fazer essa experiência, e outras oportunidades, a gente vai estar repetindo esse evento, essa experiência, com mais oficinas, com mais experiências para os empresários, e antes de encerrar, eu vou passar para o Clésio, que vai fazer uma pergunta aqui, só um instante, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, eu me chamo Nézio, sou professor de administração, mestrado em administração, vou fazer um doutorado em economia da educação na UNB, sou professor do SENAI, já trabalho com projetos sociais, sou o PNB em gerência de projetos, e eu conheço o trabalho aqui da Cleonícia há muito tempo, eu sou vice-presidente aqui da instituição da ANPAC, e a Cleonícia me fez esse convite para que eu pudesse vir aqui participar, e ver o comportamento das pessoas, e atuar. interessante a proposta que foi apresentada aqui pelo professor, porque isso me faz lembrar muito de uma coisa que eu sempre falo muito para os meus alunos, seja a nível universitário ou no nível técnico, é que as cidades elas têm o potencial de serem cidades cooperativas, e São Sebastião eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, eu tenho um carinho muito grande por São Sebastião, porque é uma cidade que ela possui um IDH que fica entre Lago Sul, entendeu, e Itapuã, e é uma cidade que ela tem um potencial muito grande de crescimento, falando a nível econômico, entendeu, da população que vive aqui, eu conheci São Sebastião quando eu trabalhei no CDS do Paranuá de 97 até 2002, uma cidade pequena, São Sebastião, e eu pude observar hoje o CDS virou craze, o pessoal só muda o nome, mas o comportamento é sempre o mesmo, mas assim, o que eu venho falar é o seguinte, a cidade de São Sebastião ela tem uma característica diferente das outras, o quantitativo populacional ele é o suficiente para você fazer um projeto social, iniciar um projeto social e dependendo do resultado, é claro, tem que ter os controles, planejamento, organização, direção e execução e controle, que é a parte principal, conseguir expandir esse projeto para outras cidades, e por aí vai. Eu sempre falo que a cidade de São Sebastião ela tem uma característica que poderia ser considerada uma cidade cooperativa ou uma cidade colaborativa, eu acredito que seria um nome bem mais interessante, ou seja, São Sebastião se tornar referência para outras cidades de Brasília e para o Brasil inteiro, talvez até para o mundo, com o nome de cidade colaborativa, onde todos crescem de forma correta dentro da organização, dentro do progresso, dentro da disciplina, que isso é interessante para que toda cidade ela possa, toda a sociedade ela possa evoluir. eu estou aqui no meio de pessoas muito interessantes, mulheres muito bonitas, eu estou no meio de um jardim, meio de flores, eu estou no meio aqui de homens inteligentes, pessoas interessantes, capazes de fazer a diferença aqui na cidade e nas suas próprias vidas. eu ia até falar de um poema que é interessante, talvez todos aqui já tenham visto o filme do Nelson Mandela chamado Invictus, e uma parte final desse poema, ele procura dizer que ele é o dono do próprio destino, ou seja, São Sebastião tem essa capacidade, é um poema muito bonito, quem puder dar uma olhada nesse poema e analisar, frase por frase, é muito interessante. Parabéns a todos, parabéns a professora Cleonice, e tudo mais, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela, conheci a Cleonice lá no Paranoá, na casa do seu Gídio, não foi Cleon? No início, há muito tempo antes. 96. É, 96, e quando eu trabalhava no CDS do Paranoá como educador social. Parabéns a todos, e todos fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Bom, então, a gente já passou um pouco a hora, vamos fazer aqui o encerramento, vou passar novamente a palavra para Cleo, não, Cleo não quer, o que é Cleo? Cleo? Ah, então quer. Então, vou passar aqui a palavra para ela, agradecendo desde já a todo mundo que veio, esteve aqui, participou, se interessou, quem acompanhou virtualmente, voltem, porque a gente vai voltar também, vamos fazer mais vezes esse evento, meu escritório daqui para frente vai ser aqui, ali embaixo, na garagem game, que vocês todos estavam quando eu falei, né, então ali embaixo vai ser o endereço do Instituto A Jogada, daqui para frente, e aqui em cima, essa incubadora, esse escritório, que desde já está aberto para todos vocês que precisam de um ponto de apoio, né, para desenvolver seus projetos, seus negócios, e também reciclar, né, capacitar, aprimorar seus projetos, seus negócios, e é tudo graças a essa pessoa que agora vocês vão ouvir falando, que é a Cleo. Eu quero agradecer a presença de todos, mas não vão embora, ainda tem um almoçozinho para a gente, tá, mas é o seguinte, no próximo domingo, eu estou querendo trabalhar com as artesãs de São Sebastião, porque com essa, elas já faziam trabalho, com essa epidemia, fizeram mais ainda, e assim, as artesãs da cidade estão com os produtos em casa, sem poder vender, porque não encontra local, a situação financeira delas também não consegue, tá locomovendo, e assim, eu tô aqui pra dar o, dar o que eu puder ajudar, né, a Shirley, ela é a responsável pelas artesãs, vai trazer os produtos delas pra, pra venderem, pra trocarem, porque nem, o problema nosso tá sendo a moeda também, então assim, aquelas que não têm o dinheiro, troca, tem uma peça, na casa dela não serve, na minha casa serve, a minha enfim, vai ser um troca, troca, tá, então no próximo domingo, vai estar as artesãs expondo os produtinhos delas aqui, quem puder comparecer pra ajudar, pra trocar, tá bom? E no mais, só tenho a agradecer a todos, é o início de um, de um trabalho que eu pretendo assim, contar com a cooperação de todos, eu acho que se a gente se unir mais, a gente vai ter dias melhores e o momento exige e estamos aqui pra unir, obrigado, tá, gente? Bom, pessoal? Obrigado, então, pessoal, encerrando a gravação, fiquem pra depois do almoço e muito obrigado por vir. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Obrigado.